É sucesso a gente bota no repertório, repertório não, playlist Respeita menino, seixão de farra ao vivo, vem Olha onde eu vim parar, mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com seu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que sinto por você, nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que sinto por você, nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Mas olha onde eu vim parar, mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar que no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber E é com seu desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco e tu vai ver O amor que sinto por você, nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que sinto por você, nada disso você deve entender O seu jogo eu sei jogar, mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Estou na gente, Márcio Canidé Oi, meu parceiro Márcio Canidé Em nome de KS Entretenimentos J.T. Shows e Estruturas E Sachand Farra ao vivo, menino Em nome de Matheus Design O Ork Meuski Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei Meu coração logo se machucou Antes do meu lado, fico aqui Imaginando os corpos de cair Nessa farsa de amor Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor Eu confiei, entreguei Meu coração logo se machucou Bandido do meu lado, fico aqui Imaginando, imaginando Imaginando, mas como pude cair Esse amor falso Joga, coração Em nome de J, deixou as estruturas KS Entretenimentos E se achando de farra ao vivo pra tocar no seu paredão Carlinho do Paredão Paredão do Léo Rico Vai na fulerajizinha, meu K10 É no swing do gordinho Vem, vai, vem Vem Em nome de data com a internet Banda larga, isso é Xande Farra ao vivo Vem comigo assim, ó Xande Farra lança nova E vai pra todas as meninas As que é brava de verdade Vem na coreografia Vai, só de sacanagem Vem na fulerajizinha Vai, só de sacanagem Na fulerajizinha Só de sacanagem Vem na fuleraj Quando deu mandato vai pra baixo Seu pedido vai pra cima Seu mandato vai pra baixo Seu pedido vai pra... Vai, bunda pra baixo Bunda pra cima 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 Vai É na pegada Do swing do K10 Maredão do Léo Rico Estourando a gente Todo lugar de piranhas Chora, meu batera Vai Xande Farra lança nova E vai pra todas as meninas As que é brava de verdade Vem na coreografia Vai, só de sacanagem Vai, só de sacanagem Vem na fulerajizinha Vai, só de sacanagem Vem na fuleraj Quando deu mandato vai pra baixo Seu pedido vai pra cima Seu mandato vai pra baixo Vai, mulher Vai, bunda pra baixo Bunda pra cima Vai, bunda pra baixo Bunda pra cima Vai, bunda pra baixo Bunda pra cima Vai É na pegada No swing do K10 É o parceiro Neto Pousada Adelia A melhor pousada de piranhas Não tem outra não, viu pai Vem Xande Farra lança nova Vai, vai pra todas as meninas As que é brava de verdade Vem na coreografia Vai, só de sacanagem Vem na fulerajizinha Vai, só de sacanagem Na fulerajizinha Vai, só de sacanagem Vem na fuleraj Quando deu mandato vai pra baixo Seu pedido vai pra cima Mandato vai pra baixo Seu pedido Olha, vai, bunda pra baixo Olha, vai, bunda pra baixo Bunda pra cima Vai, bunda pra baixo Bunda pra cima Bunda pra baixo É na pegada do K10 Em nome de KS, entretenimentos JD, shows e estruturas Céu swing do chão de pá Entrando na sua casa Entrando no seu paredão Na sua caixinha É pra tocar em todo canto, menino Eu tô procurando algo Que me deixe ativo A noite é fria e no pesadelo eu vivo Tentou me distrair com alguma coisa Que não me lembre você No WhatsApp, aquele grupo da escola As mensagens que eu enviava pra você Me veio jogando bola Mas hoje eu vi que aquilo tudo foi em vão A ficha caiu e me livrei da solidão Eu dei muita liberdade E num diazinho pro coração Se fiz de tudo pra dar certo e você não quis saber O jeito é beber O jeito é beber Solteiro é mais vantagem Eu vou fazer o quê? O jeito é beber Se fiz de tudo pra dar certo e você não quis saber O jeito é beber Se ser solteiro é mais vantagem Vou fazer o quê? O jeito é beber Tô procurando algo Que me deixe ativo A noite é fria e no pesadelo eu vivo Tentou me distrair com alguma coisa Que não me lembre você Num WhatsApp, aquele grupo da escola As mensagens que eu enviava pra você Me veio jogando bola Mas hoje eu vi que aquilo tudo foi em vão A ficha caiu e me livrei da solidão Eu dei muita liberdade E um diazinho pro coração Se fiz de tudo pra dar certo e você não quis saber O jeito é beber Se ser solteiro é mais vantagem Eu vou fazer o quê? O jeito é beber Se fiz de tudo pra dar certo e você não quis saber O jeito é beber Se ser solteiro é mais vantagem Vou fazer o quê? O jeito é beber Se ser solteiro é mais vantagem Se ser solteiro é mais vantagem Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Isso é chão e farra Ela só quer encontrar um coração partido Que também já tenha sofrido por amor Eu vou oferecer o que rechou no meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela Temperar a nossa vida ainda mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu leve ou então cê vem aqui buscar Te prometo, não te prometo ter nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Eu tenho um abraço pra te dar Cê quer que eu leve ou então cê vem aqui buscar Te prometo, não te prometo ter nada Não faz sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar amor, se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mindinho com o seu mindinho Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, a gente sela com beijo Quero sentir de novo o calor do seu corpo Muito colado no meu Aquele beijo safado que um dia me deu Tô com saudade até do cheiro Daquele perfume que você usava Tô de cabana, tchum, tchum Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Tô com saudade até do cheiro Daquele perfume que você usava Tô de cabana, tchum, tchum, tchum Ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não quer mais me ver Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Mas eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo, sofrendo por amar Alguém que já botou tudo no meu lugar Alguém avisa ela que eu estou sofrendo, sofrendo por amar Alguém avisa ela que eu estou sofrendo, sofrendo por amar Alguém avisa ela que eu estou sofrendo, sofrendo por amar Banho de suor, beber cerveja gelada Tiro o gosto com batom, tem forró Marcando o pé, abre a mala e sobe o som Ei, 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 boiada Celo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ovidinha é mais ou menos, essa eu não troco por nada Ei, boiada Celo, cavalo, vaqueiro, começou a vaquejada Ei, 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 boiada Ovidinha é mais ou menos, essa eu não troco por nada É na pegada do cadete Joga pra cima, meu cadete Alô, meu parceiro, Fabilson Oi, Fabilson Paredão do Léo Rico Carninho do Paredão Mais uma da nossa playlist pra apaixonar seu coração Chora, coração! As vezes Me pego chorando em silêncio Tentando entender por que que a gente não consegue amar sem sofrer Deve ser por culpa do amor que não se entrega pra valer Então pode ser seu coração que ainda tem medo de sofrer Não vou me deixar levar por quem não gosta de mim Nem que a nossa relação tenha que ter fim Vou acostumar meu coração a nunca brincar de sofrer Não vou mais me apaixonar por alguém Quem nunca se apaixonou como eu Eu não presto por gostar de você Quando penso em me entregar outra vez Reconheço que o culpado sou eu Eu não presto por gostar de você Que não presta também Chora, coração! Puxa, meu Maurício! É assim! As vezes Me pego chorando em silêncio Tentando entender por que que a gente não consegue amar sem sofrer Deve ser por culpa do amor que não se entrega pra valer Então pode ser seu coração que ainda tem medo de sofrer Não vou me deixar levar por quem não gosta de mim Nem que a nossa relação tenha que ter fim Vou acostumar meu coração a nunca brincar de sofrer Não vou mais me apaixonar por alguém Não vou mais me apaixonar por alguém Quem nunca se apaixonou como eu Eu não presto por gostar de você Quando penso em me entregar outra vez Reconheço que o culpado sou eu Reconheço que o culpado sou eu Eu não presto por gostar de você Não vou mais me apaixonar por alguém Quem nunca se apaixonar por alguém que nunca se apaixonou como eu Eu não presto por gostar de você Quando penso em me entregar outra vez Reconheço que o culpado sou eu Eu não presto por gostar de você Quem não presta também Quem não presta também Quem não presta também Mais uma pra apaixonar o seu coração Sucesso Jorge Matheus Vale a pena eu gostar de você Vale a pena eu parar de beber pra te ver Vale a pena eu dormir mais tarde Vale a pena toda essa saudade Será que compensa eu largar minha rotina de cachaça Pra te ter lá em casa E fazer vários nada-nadas Já tá meio caminho andado Se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou correr no risco de quebrar a cara Pra quem já teve o coração quebrado Um trincadinho é nada Já tá meio caminho andado Se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou correr no risco de quebrar a cara Pra quem já teve o coração quebrado Um trincadinho é nada Chora essa pogada Vale a pena eu gostar de você Vale a pena eu parar de beber pra te ver Vale a pena eu dormir mais tarde Vale a pena toda essa saudade Será que compensa eu largar minha rotina de cachaça Pra te ter lá em casa E fazer vários nada-nadas Já tá meio caminho andado Se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou correr no risco de quebrar a cara Pra quem já teve o coração quebrado Um trincadinho é nada Já tá meio caminho andado Se parar é prejuízo entre uma noite e outra Eu vou correr no risco de quebrar a cara Pra quem já teve o coração quebrado Um trincadinho é nada Se achar de farralbinho pra você dançar Curtir, se apaixonar e tomar uma Chora coração O nome dele é Walter Kenny Mais conhecido como Sabogada Puxa menino Os tecladinhos do meu nego Que faz você dançar no solinho da putaria Vai Vem comigo assim ó Essa eu fiz para as novinhas Que o namorado não dava atenção Essa eu fiz para as novinhas Que o namorado não dava atenção Deixa essa bad de lado e vem curtir o rei do pancadão Deixa essa bad de lado e vem curtir o rei do pancadão Aproveita e faz de nepe branca pra ele te ver Descendo até o chão Aproveita e faz de nepe branca pra ele te ver Atenção mulheres vem Tá osso, tá tenso, tá osso, tá tenso, tá osso Mas as novinhas continuam descendo Vai Tá osso, tá tenso, tá osso, tá tenso Tá osso, tá tenso, mas as novinhas continuam descendo Vai Tá osso, tá tenso, tá osso, tá tenso, tá osso, tá tenso Mas as novinhas continuam descendo Agora desce pra mim, vai mãe E esse eu fiz para as novinhas que o namorado não dava atenção Deixa essa bad de lado e vem curtir o rei do pancadão Aproveita e faz o nepe grão que é pra ele te ver descendo até o chão Aproveita e faz o nepe grão, a menção mulheres Vai! Tá osso, tá tenso, tá osso, tá tenso, tá osso, desce Mas hoje mesmo a gente não descendo Vai! Tá osso, tá tenso, tá osso, tá tenso, tá osso, tá tenso Mas hoje mesmo a gente não descendo Vai! Tá osso, tá tenso, tá osso, tá tenso, tá osso Mas hoje mesmo a gente não descendo Pedral, divulgações, Júlio Magnato, rei da mídia Meu parceiro Jonathan Lima divulgações Estoura a gente do 7G Sucesso Jorge e Matheus É mais uma da nossa playlist, vem A cerveja não me satisfaz O cigarro não me acalma mais O churrasco com os amigos já perdeu a graça Na balada não tem diversão Em outros vejo e não sinto atração Eu vejo o tempo passando e a saudade não passa Por mais que eu procure, sei que não vou encontrar Alguém que chegue aos seus pés Porque você é mais do que eu podia imaginar É uma que vale por 10 Que vale por 10 Vem! Sem você eu me estudo tão mal Tô sentindo a falta de você Se te machiquei foi sem querer Sem você eu me estudo tão mal Tô sentindo a falta de você Se te machiquei foi sem querer A cerveja não me satisfaz O cigarro não me acalma mais O churrasco com os amigos já perdeu a graça Na balada não tem diversão Em outros vejo e não sinto atração Eu vejo o tempo passando e a saudade não passa Por mais que eu procure, sei que não vou encontrar Alguém que chegue aos seus pés Porque você é mais do que eu podia imaginar É uma que vale por 10 Que vale por 10 Sem você eu me estudo tão mal Tô sentindo a falta de você Se te machiquei foi sem querer Sem você eu me estudo tão mal Tô sentindo a falta de você Se te machiquei foi sem querer Sem você eu me estudo tão mal Tô sentindo a falta de você Se te machiquei foi sem querer Chava no coração Em nome de Caixa Entretenimentos J.D. Shows e Estruturas Isso é cheio de porra, amigo menino Puxa, menino A música mais estourada de 2018 é essa aqui W.O.L.I.V. nas teclas é o nome dele Vem assim, ó Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Mas agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair no swing, vai Cala a boca, pois estava aqui Quando ele sim Me falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei Mas onde que eu errei Sua e grata Chora, coração apaixonado Essa é pra tomar uma, menino Vem assim, ó Mas pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Agora eu vou ligar pra ela Da notícia que ela tanto espera Que ela tá livre como um passarinho Para poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo? Só liguei pra perguntar Se foi divertido Me trair Cala a boca, pois estava aqui Quando Me falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei E te confiei E te confiei Mas onde que eu errei Sou ingrata Como a culpa é minha Explica, explica agora Como a culpa é minha Explica, explica agora